Olá, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao nosso curso de Matemática Básica. E nesta aula nós vamos resolver a questão de concursos que envolvem a parte de Geometria Plana, Área e Perímetro das Figuras. Questão número 1, concurso de 2017 para Agente Comunitário de Saúde. Seis vezes por dia, um vigia percorre todo o contorno da região plana, já pegando abaixo, que é essa daqui. A distância de área percorrida por esse vigia em metros corresponde a um desses aqui, olha só. Ele vai rodear aqui, não é isso? É o contorno, é o contorno dessa região aqui, não é o perímetro? Basta eu somar os lados da figura, é isso? Para dar uma volta. Então se eu somar aqui, 15, que é isso daqui, mais o 20, mais 22, mais 25. E quanto vai dar aí? 5 mais 0, 5, mais 2, 7, com mais 5 dá 12. Sobe 1, 1, 2, 4, 6, 8, não é isso? 82 metros, tá? Só que é uma volta, mas tem que dar 6, né? 6 voltas aí, então vai ficar 82 vezes 6. 6 vezes 2, 12, sobe 1. 6 vezes 8, 48, com 1 dá 49. Então vai percorrer ao todo aí, ó, 492 metros. Que é justamente a letra, letra B. É isso que a questão aí dá para fazer de...